Agora, de onde que vem essa sua ideia de fazer cabacinho com goiabada, com alho? O cabacinho com goiabada é o famoso Romeo e Julieta, né? Além de saboroso, é muito bonito de se ver. E o queijo com alho foi um cliente que pediu para que a gente fizesse com alho. Eu te confesso que eu não tinha ideia de como ia ficar. E caiu no gosto dos consumidores e é um dos carro-chefes.